Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do BRB. Isso mesmo que você ouviu, o BRB lança de novo mais dois novos cartões Visa Infinity e Visa Infinity Ducks. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O BRB se consolida hoje o maior banco com cartões de alta renda do país. Não existe nenhum outro banco com tantas variedades de cartões Mastercard Black e Visa Infinity do Brasil. O BRB hoje tem mais de 14 cartões de alta renda Black e Infinity. E agora acaba de lançar mais dois cartões para o seu portfólio de produtos. Um cartão co-brand CasaCore. Pois é, Visa Infinity Ducks CasaCore e Visa Infinity CasaCore. Dá uma olhadinha. Exclusivo, o BRB lança novos cartões BRB Visa Infinity Ducks e BRB Visa Infinity CasaCore. O lançamento dos novos cartões será amanhã, dia 27 de maio. Ou seja, no dia que eu estou gravando, no dia seguinte, seria o lançamento dos novos cartões. O design é só o começo que você está vendo aí. Se você é apaixonado por design e busca um cartão que combine com o estilo e praticidade, o novo cartão BRB CasaCore é a escolha perfeita. Com benefícios exclusivos, dentro e fora da amostra, você terá acesso a uma experiência única de compra, além de assistência pessoal, 24 horas, sala VIP, seguros gratuitos, pagamentos por aproximação. Conheça mais sobre os nossos cartões Ducks e Visa Infinity. E descubra como podemos tornar sua vida financeira mais prática e sofisticada. Benefícios exclusivos. Vamos dar uma olhadinha em tudo que o CasaCore tem aqui, conforme nota do BRB. Benefícios exclusivos. Aproveite ao máximo sua visita à CasaCore com benefícios exclusivos desenhados especialmente para você. 50% de desconto ingresso CasaCore, válido para ingressos na versão inteira. Especial C. Garanta prioridade na comunicação de Especial C e CasaCore. Uma oportunidade única de compra e os produtos de amostra com descontos especiais. Gastronomia e compras. Desfrute do melhor da gastronomia durante sua visita à CasaCore com descontos exclusivos em todas as lojas, bares e restaurantes da amostra. Sem fila, entrada na VIP Fast Pass para otimizar seu tempo ao máximo a sua visita com mais conforto e rapidez. Hospedagem. Com o cartão BRB CasaCore oferece desconto e vantagem em hotéis e parceiros, para que você tenha uma experiência completa e confortável durante sua visita. Além da CasaCore, o cartão BRB CasaCore oferece condições especiais de compra e descontos com parceiros dentro e fora da amostra. Pontos, pontos e mais pontos. Vantagens exclusivas para nossos clientes no Curta Aí. O Ducks a cada um dólar é igual a cinco pontos no primeiro ano, que é os 12 primeiros meses com a contratação do cartão. Depois ele se torna quatro pontos a cada dólar gasto. Já o Visa Infinity a cada um dólar é igual a dois pontos. Cartão bonito o Visa Infinity também, viu? O Ducks e o Visa Infinity ficou bonito. Desconto progressivo, né? Que tal um desconto na anuidade do seu cartão? Você pode conseguir até 100% de desconto junto aos cartões Visa Infinity e Visa Infinity Ducks. Vamos dar uma olhadinha, então, nesse gráfico, o que nós temos de benefícios aqui, tá? Então, a bandeira dos dois cartões é Visa. Você pode contratar até quatro cartões adicionais junto ao cartão Visa Infinity Ducks CasaCore e Visa Infinity CasaCore. Você pode cadastrar os cartões nas carteiras digitais Samsung Pay, por enquanto, logo, logo, na Apple Pay. O programa de pontos é o Curta Aí, tanto para o Visa quanto o Visa Infinity Ducks, tá? E também no Vai de Visa. Os benefícios do cartão, no caso, o Ducks. Vamos primeiro no Ducks. Lounge Key ilimitado, Priority Pass ilimitado, serviço de concierge 24 horas com atendimento exclusivo, Visa Checkout, Samsung Pay, débito automático, fatura digital, avaliação emergencial de crédito, parcelamento de compras, parcelamento de fatura, crédito ativo, plano fácil e parcelamento automático, seguro protegido mais BRB Card, seguro prestamista. Isso aqui são todos os benefícios que o BRB tem junto com o cartão, tá? Acesso à sala VIP BRB Club e VIP e Club Internacional e também a BRB Cowork ilimitados, tá? Aqui faltou também o acesso ao Dragon Pass ilimitado, mas também tem desconto progressivo na anuidade, ou seja, 50% de desconto entre R$15.000 a R$24.999,99. Você ganha 50% de desconto e para gastos a partir de R$25.000, a isenção é de 100% para este cartão aí. Já o Visa Impinit normal, os benefícios seriam, também permite ter 4 cartões nacionais, Samsung Pay, curta aí o programa, 2 pontos a cada dólar gasto, débito automático, fatura digital, avaliação emergencial de crédito, parcelamento, ou seja, todos os benefícios que o BRB tem também aqui. Também ele tem acesso ao Lounge Key, são 3 acessos no Lounge Key, e também aqui ele não demonstra acesso ao Dragon Pass, tá? Acesso à sala VIP BRB e BRB Cowork também, VIP Club em Brasília Nacional e Internacional. Aqui também ele não mencionou a quantidade, são 4 acessos para cada sala, tá? E a isenção da anuidade do Visa Infinite, são 4 níveis, 25%, 50%, 75% e 100%. 25%, gastos entre 6.900 a 8.399,99, isenta 25%, gastos de 8.400 a 8.899,99, isenta 50%, gastos entre 8.900 a 12.399,99, isenta 75%, e a partir de 12.400 isenta 100%. O BRB CasaCore Ducks ainda tem 50% de desconto no ingresso CasaCore, entrada em sala VIP FastPass, desconto de 10% em compras durante a visita à CasaCore, desconto de 20% em hotéis parceiros CasaCore, e prioridade na comunicação do Space Sale. BRB CasaCore Visa Infinite, 50% também, entrada VIP no FastPass, desconto de 5% em compras durante a visita à CasaCore, desconto de 15% em hotéis parceiros CasaCore, e prioridade na comunicação especial Sale. E para você pedir o cartão, basta clicar no link, clique aqui, que você vai entrar na fila de espera por enquanto, tá? Então, faça o seu pré-cadastro, o pré-cadastro é o nome, e-mail e telefone. Você vai colocar os seus dados aqui, e pronto, você terá acesso ao seu cartão CasaCore, tá? Então, conforme estou mostrando para vocês, você vai clicar em faça seu cadastro, coloque o seu nome, vou mostrar para vocês aqui, ó, qual é a mensagem que vai dar, o nome completo, o e-mail, né, o e-mail, e depois o telefone, tá? E o telefone. E enviar. Quando você fizer isso, ele vai mandar assim para você, ó. Obrigado por enviar o formulário, tá? Então, é só isso que vai mandar, e você vai ter essas informações referentes a este cartão, Banco BRB CasaCore, os novos cartões do BRB, tá? E aí, gente, o limite mínimo, né, no cartão do BRB Visa Infinite é 15 mil reais, tá? Aí você pode clicar, solicite o seu, ele vai te mandar na página que eu mostrei para vocês, tá? O cartão CasaCore, ele tem aí vários benefícios, conforme mostrei para vocês, estou mostrando na imagem. Então, vocês estão vendo aí, tudo isso que eu estou falando para vocês, o que tem no BRB, tá? A anuidade do Dux é 1.500 reais e a anuidade do Infinity é 972 reais, né? Doze parcelas de 81 para o Infinity e doze parcelas de 125 para o Dux. O Dux é isento e o Visa Infinite é isento nos 12 primeiros meses da contratação, tá? Então, você tem essa facilidade aí de conseguir a isenção, né, do cartão no primeiro ano aí com o Dux e também com o Visa Infinite. Bem, gente, nada mais é um cartão com os mesmos benefícios que tem do Eurobike. Tirando os benefícios da CasaCore em si e tirando os benefícios da Eurobike, que você ganha milhas comprando carro, moto a mais, ele é um cartão igualzinho. No primeiro ano, 5 pontos a cada dólar gasto. No segundo ano, 4 pontos a cada dólar gasto. Lounge Keep, Priority Pass, Dragon Pass. Ou seja, é um excelente cartão também. O que muda do Dux tradicional, que vocês estão vendo aqui na tela do vídeo, esse principal Dux que eu tenho aqui na mesa, desse Dux? Esse Dux aqui é 7 pontos internacional e 5 pontos nacional fixo. Esse daqui é no primeiro ano. Aquele cartão ali ganha 10 mil pontos de entrada quando você desbloqueia o cartão, tá? E também a isencionalidade é com 20 mil e 75 de isenção. Você isenta ele de duas formas. Com 75%, ou seja, de 15 mil a 19.999,99 isenta 75% e gastando 20 mil ou mais, isenta 100%. Esse daqui isenta é com 25 mil ou mais 100%, né? Tanto esse quanto o Eurobike. Mas quem é fã da empresa CasaCore e que utiliza bastante, você vê que tem benefícios aqui exclusivos da empresa CasaCore, né? Além de todos os benefícios do BRB. Salavir pelo BRB Cowork, Dragon Pass, Lounge Keep, Priority Pass, ou seja, são excelentes cartões, viu? O BRB tá com 3 níveis de Dux agora. O Dux tradicional, que é o melhor. O Dux Eurobike e o Dux CasaCore. Ou seja, 3 Dux diferentes. 2 com brand e 1 fixo, né? Que é o próprio BRB. E também Visa Infinity, né? O BRB tem o Visa Infinity Eurobike, o Visa Infinity CasaCore, o Visa Infinity Millennium, né? E o Visa Infinity Anajustra, ou seja, o BRB começa também a trabalhar a bandeira Visa. Você pode ver que até então era só bandeira MasterCard, né? Se você pegar aqui MasterCard, MasterCard Anajustra, MasterCard OAB, OAB Distrito Federal, ADEGA, CDB, CBC, tanto cartão Black, Flamengo e entre outros, que a gente perde ter a conta de quantos cartões Black e Infinity que o BRB tem, né? Então assim, hoje, nesse momento, o BRB se consolida no Brasil ser o maior cartão, o maior banco com cartões de alta renda do país. Você viu, eu tô aqui na página do BRB, só alguns, só pra você lembrar, ó. Dux, ADEGA, Eurobike, CBT, CBA, Stockard, Flamengo, Anajustra, Infinity, Millennium, Black, Millennium, Dux tradicional, pra você ver a quantidade de cartões. Tem muito mais, eu não lembro aqui exatamente todos os cartões que o BRB tem de alta renda, mas é tantos cartões que a gente acaba se perdendo aqui, tá? Mas aí tá pra vocês os novos cartões que o BRB traz pra gente aí, que é esse cartão CasaCore. E pra solicitar, você pode ir no pré-cadastro e aguardar o convite do BRB. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o outro abraço, então. Francis Davies, um grande abraço. Patrícia Almeida, um grande abraço. Cristiane Rodrigues, um grande abraço. Maria Alzenir, um grande abraço pra você também. E além do Vinícius Godói, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.